Se você pensa que é questão de disputa por territórios é algo para os leões e leopardos, sinto em informar que não. Na lista de animais que disputam por territórios estão também os porcos. Os porcos são animais territoriais e não toleram a presença de outros indivíduos em seu território, sejam eles de sua própria espécie ou de outras. Os javali são porcos selvagens que destroem plantações em busca de raízes, mas não ficam apenas nas plantações. Eles avançam para dentro das fazendas à procura dos alimentos dos porcos domésticos, mas os porcos domésticos revidam na maior parte das vezes. Os porcos machos são responsáveis por defender o território do avanço de predadores, enquanto as fêmeas defendem seus filhotes. Em alguns casos, porcos de diferentes bandos podem entrar em conflito para disputar um território. Essas brigas podem ser violentas e envolver vários animais. No caso relatado, dois bandos de porcos entraram em conflito para disputar a melhor parte de um terreno para comer. O que chama a atenção é que todos entram na briga. Cada um pega o seu par. Parece mais uma batalha vincen. A briga foi violenta e envolveu vários animais. Mas no final não houve um vencedor. Gostou do vídeo? Deixe o seu like e te convido se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E vamos lá.